Música Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Iniciando mais um vídeo, e hoje o vídeo é de faxina aqui no apartamento. Olha só o estado desse sofá, já começo mostrando a situação crítica desse sofá. E a gente aproveitou pra aspirar. Enquanto o pai estava ali aspirando, o Gael já estava juntando os brinquedinhos, porque dessa vez nem ele se escapou da faxina, estava todo mundo com a mão na massa ajudando. E esse aspirador, ele é muito bom, eu mostrei no vídeo de comprinhas na Shopee. E eu super indico, gente, eu paguei acho que R$139,90 nele, e ele é maravilhoso. A gente aspirou sofá, carro, o colchão, assim, perfeito. Depois vocês vão ver ali o resultado do sofá, bem limpinho. Vou mostrar também aspirando ali o meu colchão pra vocês verem a sucção dele. É maravilhoso. Vou deixar o link dele na descrição também, tá? Pra vocês darem uma olhadinha se tiver interesse. E nesse vídeo, gente, vocês vão ver bastante o pai ali na ativa, dando uma geral na casa, porque é isso, né? Tem que se ajudar, casamento é parceria, um ajudando o outro. Eu fiquei mais na função do Gael, enquanto ele ficou na função de organizar. E a gente reveza um dia ele, olha o Gael, um dia eu faço. E casamento é assim, é parceria um ajudando o outro. Pode ser uma competição de quem faz mais, quem faz menos. Tem que ser realmente uma parceria dos dois, trabalhar em equipe e se ajudar pras coisas funcionarem. Aí o Gael já tinha almoçado, como vocês viram, e depois foi pra sobremesa, uma bananinha. E olha só, gente, a situação desse aspirador. Sério, saiu muita sujeira, muita poeira mesmo. Eu fiquei assim, ó, impressionada. O sofá ficou bem limpinho, graças a Deus. E aí a gente tá borrifando uma misturinha que eu faço, tá? Que ela é muito boa, que é água, álcool, vinagre e bicarbonato de sódio. Você pode colocar também uma essência que ela escoala, sabe? Ou um desinfeitante, alguma coisa junto pra dar um cheirinho. E é maravilhoso, pra colocar em box, qualquer estufado. Ele vai desinfectar, vai cheirar, deixar um cheirinho maravilhoso. É perfeita essa misturinha caseira. E aí a gente já vai colocar a outra comprinha da Shopee, que é essa mantinha. Olha só, gente, eu amei. A cor dela é perfeita, ficou num tamanho super bom. Foi um peço bem bacana também. E vocês vão ver nesse vídeo várias comprinhas que eu fiz na Shopee. Pra quem perdeu o vídeo, dá uma olhadinha, que tem o link de tudo lá. Mas eu vou deixar o link nesse vídeo também. E aí a gente já tá aspirando, tá? Isso branquinho, ó, que eu vou mostrar pra vocês aí agora, é bicarbonato, tá? Como a gente não consegue colocar o coxão no sol, né? Pra, assim, deixar no sol, matar bactéria, ácaro, enfim. A gente faz isso de colocar bicarbonato, deixar por uma hora e depois aspirar. É perfeito. Dá uma pesquisada sobre isso. É bem bom pra desinfectar colchão, matar ácaros, enfim. É maravilhoso fazer isso de vez em quando. E já passamos pra janela, que tava numa situação crítica. E o marido resolveu ir lá pro alho de fora e tacar a vassoura mesmo. E eu deixei que fizesse do jeito dele. O importante era limpar. E ele lavou tudo ali, gente. Ficou limpinho depois. Pra receber a nossa cortina nova, que também foi uma comprinha lá da Shopee. Eu mostrei pra vocês que eu comprei a cortina e a toalha de mesa, né? Um kit cozinha. E ficou muito bonitinho. Eu fiquei apaixonada. E essa janela tava precisando, gente, de jogar uma água. Aqui é apartamento, então a gente não costuma ficar jogando água assim sempre. Por conta que não tem ralo, né? Pra ir. Então pro lado de dentro é um pouco complicado de limpar. Mas hoje não teve jeito. Chão a gente teve que lavar. Foi tudo lavado. E olha, eu confesso que dá aquela paz, né? Jogar água, esfregar. Não tem coisa melhor. E se você tá aí me assistindo e ainda não deixou o like, não se inscreveu, já aproveita e faz isso. Deixa seu like, se inscreve no canal. Isso me ajuda demais. Eu gosto muito quando vocês interagem aqui nos vídeos. Converse comigo, deixa o like. Isso é muito importante pro crescimento aqui na plataforma. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 mais ansiosa, sério gente, tava muito ansiosa pra colocar essa cortina e essa toalha de mesa não mostrei tão bem assim lá no vídeo de comprinhas pra vocês, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, mas aqui vocês conseguem ver melhor como que ficou me conta aqui o que vocês acharam, eu fiquei apaixonada por essa estampa chegou minha cortina também lembra que eu falei pra vocês lá no vídeo de comprinhas que ainda tinha algumas coisas pra chegar daí tinha essa cortina também, ela é com blackout realmente ela é bem blackout, porque olha a claridade ela cobre super e ela é bem grandona e deu certinho eu não vou precisar nem mandar fazer a barra tem de vários tamanhos lá, eu peguei medida, medi aqui, deu realmente bem certinho fiquei apaixonada tem várias cores lá também e eu vou deixar o link de tudo que eu mostrei aqui na descrição do vídeo, tá? mas se vocês quiserem ver todas as comprinhas que eu fiz na Shopee tem um vídeo aqui onde eu mostro tudo e lá eu também deixo os links, tá bom? gente, eu fiquei apaixonada se eu não me engano, esse daqui ou é a cor beige ou palha se eu não me engano mas eu amei combinou um pouquinho com a parede também, ó ficou bem bonito outra coisa que eu mostrei pra vocês lá no vídeo de comprinhas foi esse mope na verdade eu não mostrei tão bem porque eu falei que eu ia devolver, né gente? eu achei que eu tinha escolhido a cor rosa mas eu escolhi a cor azul não foi eles que me mandaram errado, tá? fui eu mesmo que escolhi é que assim, na publicação tava escrito mope rosa e tava lá o mope cor de rosa e eu peguei, sim nem prestei atenção direito e tinha três variações de cores, entendeu? e daí o rosa não tinha mais então não foi o erro da loja sim, eu que não prestei atenção na hora da compra mas como eu procurei em outras lojas na Shopee e aqui na minha cidade eu não achei na cor rosa aí eu vou ficar com ele mesmo porque ele foi um preço bem bom eu gostei da qualidade dele aquele inox, ó ele tem uma travinha aqui também o cabo dele aumenta, ó a travinha dele aqui eu gostei dele, gente ele também tem rodinha atrás e tem aqui, ó pra poder tirar água tem rodinha ele é um tamanho bem grandão então eu vou ficar com ele mesmo não tem problema ser azul mais tarde quando eu tiver outra oportunidade eu compro um rosinha, né? que é o que eu queria mas tá ótimo vai fazer a função dele de limpar tá ótimo vou deixar o link pra vocês também na descrição, tá? porque venho bem rapidinho e não foi erro da loja, tá, gente? eu que não prestei atenção mas eu sei que tem esse azulzinho e cinza olha lá, o rosa não tem mais que acabou mas tem o cinza e esse azulzinho também é bem bonitinho, né? gente, é dia seguinte por aqui e eu só vim passar mesmo pra finalizar o vídeo não repara nessa zoleira que eu tô essa noite foi assim, olha bem conturbada o Gael dormiu por volta de 6h50 da tarde a hora que deu 10h ele acordou e não dormiu mais ele foi dormir por volta das 4h da manhã então eu tive que ficar acordada com ele e eu tô nessa situação aqui acabadíssima mas tô passando aqui pra finalizar esse vídeo obrigado pela companhia até aqui não se esqueça de deixar o like de vocês o seu comentário é muito importante pra mim um beijo e fica com Deus e até o próximo vídeo tchau! tchau!